O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou na manhã de hoje a Operação Mercadores da Morte. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, São José e Criciúma para apurar suposto crime contra a ordem econômica, conhecido como Cartel, Crime na Relação de Consumo e Crime contra a Paz Pública. O procedimento investigatório criminal foi instaurado em 2022 e, desde então, a 29ª Promotoria de Justiça de Florianópolis apura supostas irregularidades envolvendo a prestação de serviços funerários. Segundo a apuração, o esquema teria começado em Florianópolis e estaria se expandindo para o sul catarinense, mais especificamente para a cidade de Criciúma, como explica o promotor de justiça, Wilson Paulo Mendonça Neto. A investigação é voltada aqui na apuração do serviço funerário em Florianópolis, mas durante as apurações se verificou que o serviço também estava sendo expandido para a cidade de Criciúma, de modo que houve também operação naquela localidade. As pessoas, ao procurar o serviço funerário, não tinham a opção de escolha daquela responsável por fazer o serviço ali do seu ente querido. E o que chama a atenção na operação e na investigação é que as pessoas são pegas justamente num momento ali extremamente triste, quando perdem um familiar, então estão num momento em que acabam sendo, muitas vezes, enganadas como consumidoras na prestação desse serviço. O que se verificou é que as investigações indicam que existiu uma dificuldade muito grande na escolha e se faz um revezamento entre algumas funerárias, não permitindo, portanto, a livre escolha do consumidor. Agora a investigação segue, o Ministério Público continua o procedimento de investigação criminal, procedendo à oitiva das pessoas investigadas, fazendo a delimitação específica dos fatos, analisando todos os documentos apreendidos, para na sequência, então, poder deflagrar a competente ação penal perante o Poder Judiciário.